E como a gente já tem noticiado aqui no SBT Interior, o sinal analógico vai ser desligado no dia 28 de março em Rio Preto, Presidente Prudente e outras cidades da região. Por isso, várias ações estão sendo realizadas para concretizar a transição para o sinal digital e garantir que você aí de casa continue recebendo a programação da TV aberta. A TV da sala mal pegava. Sônia quase não conseguia assistir a seus programas preferidos. Ficava chuviscando, a gente tinha que pegar e colocar antena de um lado para o outro para poder ver se pegava canais e infelizmente não pegava. Era só nervoso. Há três meses essa realidade mudou. Ela foi beneficiada pela parceria do governo federal com a empresa Seja Digital, uma entidade não governamental sem fins lucrativos, que é a responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o digital da televisão no Brasil. Só aqui na região de Rio Preto, 45 mil kits com antena, conversor e controle remoto estão sendo distribuídos de forma gratuita. Para que essa transição seja o menos traumática possível, estão sendo feitas parcerias com as prefeituras. O tema foi discutido durante um café da manhã em Rio Preto. A intenção é de que os servidores municipais funcionem como multiplicadores, compartilhando a informação. Toda a estratégia foi discutida e logo em seguida foi feita a assinatura coletiva do termo de cooperação entre a empresa e 21 cidades da região. Todas as famílias que são beneficiadas com a transferência de renda, são programas sociais do governo federal e do governo estadual, devem estar sendo já comunicadas e o CRAS, que é o local da prefeitura que recepciona essas famílias, dará toda a orientação. A gente vai tentar uma parceria, juntamente com a assistência social, para conscientizar a população da mudança para digital. Então a gente vai fazer uma parceria para que isso possa atingir a maior parcela da população de Onda Verde. Acredito que a gente vai chegar aos 100% sim, até o prazo que é estabelecido para a mudança do sinal. Quem não se adequou precisa ficar atento. O sinal analógico vai ser desligado dia 28 de março em Rio Preto e algumas cidades da região. Quanto mais digital ela estiver na data do desligamento, melhor é, tanto para a cidade quanto para o morador, né? A experiência de assistir TV digital é muito melhor do que a analógica. Quem já fez a mudança garante que ela é muito positiva. Tá uma imagem incrível. Pra vocês agora dá gosto assistir uma TV? Não, agora dá. Agora eu deito no sofá e assisto até tarde da noite. E quem tiver alguma dúvida ou precisar de qualquer informação, é só ligar o telefone 147 ou acessar o site sejadigital.com.br. E aí